Olha só pessoal, que maravilha, eu tô aqui no calçadão Miguel Arras, no setor azul. Pessoal, o irmão Moacé aqui, jeans wear. Shorts aqui pessoal, R$33,00 e o telefone pessoal, é 81 Pernambuco, 9 na frente, 82, 91, 44, 35, então vamos lá. Pessoal, olha só aqui, temos calças e temos shorts também. Vou começar por shorts pra vocês verem aqui, pra vocês terem ideia. Shorts mais lindos que o outro que vocês estão vendo aqui, ó. Supremendo um espetáculo. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, Michel Santacruz, toda a mercadoria do Moda 5 que você encontra lá. E aqui toda a mercadoria do calçadão Miguel Arras, fornecedores do calçadão. Esse é o canal. Pai, esse short brin aqui tá de quanto? Já de 32. R$32,00 esse short brin aqui, ó. A numeração dele, pai, vai até quanto? De 36 ao 46. De 36 ao 46, pessoal. Esse jeans de 33, a numeração dele? Esse jeans aqui é de R$26,00. De R$26,00 esse tá aqui, o Simples Hill. Aí tem de R$26,00 e R$28,00. R$26,00, R$28,00. E o de R$33,00 que é esse diferenciado, né? Esse jeans é com lycra, sem lycra? Esse é cordão sem lycra. O cordão sem lycra e também tem com lycra quem tem desejo, né? Pronto, show de bola. Olha só, pessoal, muito bonito aqui, ó. Como vocês estão observando, esse primeiro show, um espetáculo. O brin ali, vocês viram o preço, né? Em diversas cores, como vocês estão vendo, ó. Uma maravilha, um mais lindo que outro. E a numeração lá em cima, né? Dá pra vocês surtirem legal aqui, ó. Olha só. Esse é R$28,00. R$28,00 aqui? R$28,00 aqui, pessoal. Que maravilha aqui, ó. Diversas cores, estampas diferentes. Olha aí esse branco, que é mais bonito aqui, ó. E de vários tamanhos também, pessoal. Como vocês observaram, a gente falando aqui, né? Essa blusa aqui, pai, tá de quanto? Me diga aí. R$38,00. R$38,00, pessoal. Show de bola aqui. Esse é o famoso XGG, pode? Esse. Pronto, pessoal. Tem outras cores também, né, pai? Tem. Olha só, pessoal. Muito bom. Pai, me diga aí essas calças. O valor dessas calças. Calça tá R$38,00. R$38,00 dessas calças. Diz com lycra, sem lycra. Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. A numeração é a espécie do tecido. É com lycra ou sem lycra aqui? Tem dois tipos. Tem os dois tipos. O cliente escolhe o tamanho que quer e o tecido que quer. Tem isso. Com lycra e sem lycra. Olha só, pessoal. Tem o fudil e a juvenil ali. Temos a juvenil ali, pessoal, que eu vou mostrar a vocês. Vê isso aí, ó. Pessoal, é um vídeo e um pouco, mas bem explicativo. Vocês estão vendo aqui que maravilha. A juvenil, pessoal, a infantil aqui. Pai, me diga aí o valor dessa juvenil. É com vontade de quanto? Com vontade de R$29,00. R$29,00, pessoal, aqui, a juvenil. Essa pequenininha, pai. R$25,00. R$25,00. Show de bola. Gostei demais desse short aqui. Essa é a juvenil, R$23,00. Olha só, pessoal, apenas R$23,00 aqui. Simplesmente um show. Show de bola aqui. Muito bom. Olha só, que maravilha aqui. R$22,00. R$22,00 aqui, pessoal. Uma maravilha. Ô, pai, deixa eu fazer uma pergunta. A partir de quantas peças pedem para entrega, para excursão? No mínimo 10. 10 peças? Pessoal, a partir de 10 peças a gente está enviando para excursões e transportadoras. E um detalhe, pessoal, a taxinha do embarque é com o cliente, hein? Então vamos aí, pessoal. Isso. Obrigado, pai. Valeu. Olha só, pessoal. O telefone aqui, deixa eu focar aqui, para vocês, né? Vocês me pedirem focar a tela mesmo. Irmão Moacir, jeans ué. É setão Pix, cartão de crédito. Irmão Moacir, Rosini. Pessoal, olha só, o telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 82, 91, 44 e 35. Se quiser vir aqui marcar presença no setor físico, moda centenão, é? Calçadão, migarras, no setor azul, rua D. O banco aqui, o box, como queira, é do 11 ao 13. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estúdio através desse canal, para a gente ganhar um card na sua condição deles. Leve esse link para quem está começando a montar seu loja, dar um seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre. Como você fala, a gente é fábrica. Por isso, a gente está aparecendo nesse preço. De isso, pessoal, a partir de 22 reais. Uma maravilha, um trechinho de ouro. Olha só como são lindos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.